Bem vindos a mais uma apresentação dos diferentes bairros da cidade de Toronto trazido para vocês pelo meu website www.negócioimobiliáriosintoronto.ca Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2009 e o bairro que nós vamos apresentar é o bairro de Malvern O bairro de Malvern é um bairro situado no lado este da cidade É um bairro modesto, a população não é de poder aquisitivo, grande, porém é uma população de gentes trabalhadoras Hoje nós fizemos nossa pesquisa e encontramos o seguinte Encontramos 74 casas à venda, preço médio de 270 mil dólares As casas mais baratas em torno de 180 mil e as mais caras em torno de 435 mil dólares Em termos de imposto, o imposto médio é 2.100 dólares por ano As casas mais baratas tem o imposto de 1.700 e as mais caras em torno de 3.300 Em termos de quartos e banheiros, as casas tem em média 3 quartos e 2 banheiros São de estilo townhouses e muitas delas são separadas E o estilo também é de 2 andares e diferentes tipos também Em termos de condomínio, nós encontramos 84 condomínios Preço médio dos condomínios, 150 mil dólares Os condomínios mais baratos em torno de 72 mil e os mais caros em torno de 280 mil Em termos de imposto, o imposto médio é de 1.400 dólares Os condomínios mais baratos, 815 dólares por ano E os mais caros, imposto de 1.200 dólares Em termos de banheiros e quartos, os condomínios tem em média 2 quartos e 2 banheiros E é tipo de condomínio de apartamento e condomínio de townhouse E o estilo são de 2, 3 e stacked houses também As fronteiras do bairro são as seguintes Do lado norte, Finch Avenue East Do lado oeste, Markham Road Do lado este, Morningside Avenue E do lado sul, a via expressa 401 Como eu falei, é um bairro modesto Porém, há uma oportunidade de realmente se poder comprar casas dentro da cidade de Toronto Muito obrigado